Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você já é inscrito, muito obrigado aí por mais uma visita à casa. E se você está chegando agora no canal, cara, vai lá, não perde tempo não, já se inscreve aí, beleza? Vou pedir a todos para já deixar aquele like maroto. E hoje vou tentar responder algumas questões sobre o Kiss Cruise, o cruzeiro do Kiss. Eu participei da versão 2015, Kiss Cruise número 5. E muita gente me pergunta aí como é que é o procedimento, como é que é para fazer o booking, para reservar a cabine, como é que está lá dentro, como é que funciona tudo. Então eu vou tentar responder o dia a dia do cruzeiro do Kiss, beleza? Bom galera, então eu vou começar falando sobre o booking. O booking você faz no endereço virtual do Kiss Cruise, vou deixar o link aí para vocês. Você entrando lá, de cara você obtém todas as informações básicas do cruzeiro, que é o que eu vou tentar responder aqui para vocês de forma bem sucinta. Bom, você pode fazer o seu booking individualmente e você pode ir com seus amigos também. Quanto mais pessoas você tiver na sua cabine, mais barato fica o seu cruzeiro. Eu não lembro os valores agora, mas você pode conferir no endereço. Vou tentar botar um print aí para vocês dos valores que estão sendo praticados agora em 2019. Então, olha, o que eu fiz em 2015, teve uma variação aí, mas eu lembro que eu cheguei a pagar pela cotação da época. Na época, hoje o dólar já estava 4 reais, mas na época estava 2 e pouco. E como eu dividi a cabine com o meu irmão e com mais um amigo nosso de São Paulo, que foi uma indicação da galera do Brazilian Kiss Army, e aí acabamos ficando 3 pessoas em uma cabine, o valor ele diminui. Se eu fosse sozinho, poderia custar até 2 mil dólares. E você indo com 3 pessoas, eu lembro que a gente pagou algo em torno, próximo ali a mil dólares. Foi 900 e poucos dólares. Eu sei que no geral, para a cotação na época, o dólar era 2 e pouquinho, eu gastei com tudo, com as passagens aéreas. E mais o valor do cruzeiro, eu gastei 6 mil reais. Eu ainda cheguei antes, eu cheguei 2 dias antes na cidade e fui embora no mesmo dia, em volta de manhã. Mas isso aí eu vou falar mais para frente. Bom, então você faz o seu booking, quanto mais pessoas forem, mais barato fica. O valor vai diminuindo, se você for sozinho fica mais caro. Existem cabines que ficam lá, mais próximas lá do porão, digamos assim, né? Acho que é a partir do quarto andar. E essas cabines são as mais baratas, quanto mais alto vai ficando mais caro. E você fazendo o seu booking, depois que você faz o booking, que você coloca o número de pessoas que vão participar lá da cabine, que vão estar na cabine com você, aí você vai fazer o pagamento. É preciso ter um cartão internacional e você pode parcelar isso aí até a data do cruzeiro. Normalmente o cruzeiro, ele é realizado lá para o final do ano, lá no finalzinho de outubro, início de novembro. Você pode dividir, se eu não estou enganado, até em 10 vezes. Mas quando você pisa no cruzeiro, você já está com tudo pago. Você escolhe aí o valor também que você quer da sua parcela, né? Se você quiser diminuir o número de parcelas, aumentar o valor, você pode também. E quando você chega lá, já está com tudo pago. Passagem aérea. Bom, a passagem aérea, ela fica por sua conta. O cruzeiro do Kiss, ele sai do porto de Miami. Então você, dependendo aí da sua cidade, você tem que se deslocar até a cidade de Miami. Para evitar perder o cruzeiro, eu acabei chegando dois dias antes. Então eu cheguei em Miami, eu já tinha um hotel reservado. E aí eu passei aquele dia lá, aproveitei a cidade. Fui, durante a noite eu fui ao jogo da NBA, fui ao jogo do Miami Heat. E no dia seguinte, era a prep party do Kiss Cruise, que já seria dentro do navio. Ou seja, a gente já poderia fazer o embarque naquele dia antes de começar o cruzeiro. O cruzeiro oficialmente ele só começaria no dia seguinte, ou seja, no terceiro dia, né? Então eu fui, cheguei no meu primeiro dia, fiquei num hotel, dormi no hotel, foi ao jogo da NBA. E aí, no segundo dia, a gente já foi para o porto de Miami e já fizemos o embarque no navio. Sendo que o cruzeiro, oficialmente, só começaria no dia seguinte. E aí, como é que funciona essa prep party? Na época que eu fui, no ano que eu fui, em 2015, a gente teve o show do Steel Panther, dentro do navio, né? No deck do navio. Teve o show do Big Rock também, que é uma banda que costuma fazer covers aí de vários clássicos aí do rock and roll. E a gente pôde curtir também esse show. E tiveram algumas atividades também no navio, a gente pôde fazer o check-in adiantado também. Apesar que é tudo muito tranquilo. Bom, e aí como é que funciona o check-in? Você vai chegar lá, eles vão pedir o teu passaporte, eles vão pedir aquela inscrição lá que você já faz previamente. Eles vão fazer toda aquela conferência e aí eles te dão um cartão de embarque. O cartão de embarque que eles te dão é esse aqui e eles te dão esse negocinho aqui pra você prender aqui no pescoço também. E aí você pode circular com isso aqui, com o seu cartão de embarque. Isso aqui serve pra tudo. Pra você destravar a sua cabine, pra você poder fazer o consumo lá dentro. Tudo está incluso, né? Comida e sucos, água, tá tudo incluso. Se você for consumir bebida alcoólica, aí é pago à parte, aí você usa esse cartão aqui. Você pode colocar esse cartão aqui. Eu usei também pra pegar algumas palhetas aí pra conseguir durante o cruzeiro. Pra você fazer o embarque, é igual você fazer o embarque no avião, né? No aeroporto. É o mesmo procedimento, fica aquela galera lá, eles vão chamando aí os grupos e vão fazendo aquela conferência ali, passaporte. E você vai embarcando no cruzeiro. No navio, né? No caso. Aí você chega lá, você pode ir pra sua cabine, você leva sua bagagem de mão. As bagagens maiores, elas são despachadas e são entregues depois na sua cabine. Depois que você embarca, você recebe um guia oficial e você recebe também esse calendário aqui. Esse calendário, ele contém os dias e os horários das atividades que estão inclusas no cruzeiro. No primeiro dia oficial do cruzeiro, vem o mestre de cerimônias lá no deck do navio, né? No palco que é construído lá no deck do navio. E ele faz aquela apresentação. Ele chama a banda. Nos outros anos, a banda parece que se apresentou. A banda veio, mas se apresentou depois. Quando eu participei, a banda veio pro palco e eles já se apresentaram naquele momento ali. Eles fizeram um show Unmasked, né? No caso. E o show elétrico, porque nas versões anteriores eles fizeram um show acústico. Na versão que eu participei, eles fizeram um show plugado. E foi ali naquele exato momento. A banda veio e eles já começaram a tocar dali. Fizeram um show aí, aproximadamente uma hora e meia. Um show muito bom. Cara, tocaram muitas raridades. Você pode até conferir aí. Tem alguns vídeos aí no YouTube desse show aí de 2015 no deck do navio. Foi bem legal, cara. Bom, e a partir dali o Cruzeiro começa a rolar oficialmente. Então tem todos aqueles horários ali marcados. Todas as bandas que se apresentam, normalmente elas se fazem de dois a três shows. No ano que eu fui, teve o Steel Panther, teve o Fozzy, teve a Lita Ford. Teve o Magnético, a banda do Rafael Moreira, guitarrista que tocou na banda solo do Cole Stanley. Então todas essas bandas aí se apresentam de duas a três vezes durante o Cruzeiro. Tem os horários lá, os horários e os dias determinados. Quando eu participei, a gente tinha direito a foto. Parece que agora, a partir de 2019, você não vai ter mais direito a foto com a banda. E aí eu lembro que eles marcavam o dia também. Você recebia lá a data, quando você fazia o booking, você recebia a data. Você ia tirar a foto com a banda. Você tem que ir lá no local determinado, no horário determinado. Você faz a foto oficial com a banda, com todo mundo que está na cabine, tá? Não é uma foto individual, não. No meu caso, foi eu, meu irmão e o Sandro, nosso amigo, que está na cabine também. A gente fez a foto oficial com o Kiss. Quando você faz o booking, o Kiss faz dois shows maquiados no teatro do navio. É óbvio que o teatro não comporta toda a galera que está participando do Cruzeiro. Então eles dividem em duas noites. Quando você faz o booking, você escolhe qual a noite e qual o lugar que você vai ficar. Eu assisti o show, ah, isso aí, esse lugar, ele é de acordo com o que a galera vai fazendo a inscrição, o que a galera vai fazendo o booking. Aí você pode escolher um lugar melhor. E aí, por um erro lá da menina que estava fazendo o nosso agendamento, a gente acabou ficando para a segunda noite e aí nós fomos favorecidos. A gente teve um lugar lá no meio do teatro e a gente acabou ganhando dois ingressos para o pit. O pit é aquele lugar que fica ali em frente ao palco, onde não tem a numeração e aí fica alguns metros para trás, tipo uns seis metros para trás, e começam as poltronas numeradas. A gente acabou ficando no pit, eu fiquei bem perto do palco, cara. Então acabei sendo favorecido aí por conta de um erro lá da atendente da Sixman. A gente acabou sendo favorecido aí no show, a gente acabou assistindo o show na segunda noite no teatro, mas a gente ficou bem perto do palco e aí eu tive a oportunidade ainda de pegar a palheta do comitê durante esse show. Lembrando também que o Guiz, ele faz esses dois shows, porém, o show que você não tem a oportunidade de assistir ao vivo, você pode assistir no telão. Eles passam lá no hall principal do navio, a gente bota um telão lá, fica bastante cheio, a galera assistindo o show pelo telão, o show que você não vai participar. No caso meu, foi a primeira noite a gente não assistiu ao vivo, mas a gente assistiu lá no telão. Qualidade classe A, a gente pode conferir também. É cobrada ainda nesse cartãozinho aqui a taxa do Grum Service, o serviço de quarto, o serviço da cabine. Se eu não estou enganado, é algo próximo aí de 8 dólares, isso é cobrado por dia, tá? Isso aí é cobrado à parte, você tem que pagar depois, não está incluso lá naquela taxa inicial. Sempre que você para em algum lugar, no caso o cruzeiro que eu fiz, ele foi até a Jamaica. Então, quando a gente chega lá na Jamaica, você tem uma taxa para você desembarcar, tem tudo isso. Isso aí já está incluso quando você faz o pacote. A foto com o Kiss está inclusa também, o show no teatro está incluso até para duas pessoas. Quando vai mais de duas pessoas dentro da cabine, você tem que pagar uma taxa a mais para poder assistir o show do Kiss no teatro, tá? Isso aí foi uma coisa que foi imposta a partir de 2015, gerou muito protesto, mas de lá para cá tem sido dessa forma. Então, aí para você conferir esse valor aí também, você precisa entrar lá no site para poder ver certinho quanto é que está esse valor agora. Bom, galera, lembrando que você consegue ter contato com os membros do Kiss todos os dias do Cruzeiro, porque todos os dias tem uma atividade com um dos integrantes, né? Então, você tem a oportunidade de ver de pertinho o Gene, o Paul, o Eric e o Tony. Cada um faz uma atividade individual. Bom, então, além dos shows, nós temos, cada dia, nós temos uma atividade com um dos integrantes. Então, com o Paul Stanley, a gente tem uma aula de como fazer pizza com o Paul Stanley. Essa atividade aí, ela é chamada de Paul Stanley Pizza Party. E nesse dia aí, foi um dia aí, para mim, muito especial, porque essa atividade, ela é realizada dentro do teatro do navio. E no final dessa atividade, o Paul Stanley, ele começou a dar alguns autógrafos. E aí, a galera acabou se amultuando lá na frente do palco. E eu estava com uma camisa com o rosto do Paul Stanley. E eu tirei a camisa, eu estiquei, o Paul Stanley, ele pega a camisa da minha mão e ele autografou. E, pô, fiquei muito feliz, cara, que eu acabei pegando o autógrafo do Paul Stanley aí nessa atividade. Com o Jimmy Simmons, a gente tem um concurso de barrigadas na piscina. Muita gente acaba pegando o autógrafo aí dos integrantes do Kiss aí durante o cruzeiro. E o Jimmy passou bem perto de mim aí no concurso de barrigadas. Infelizmente, na hora, eu não estava com nenhum item aí para ele autografar, mas muita gente foi favorecida. Eu acabei filmando ele bem de pertinho aí, passou do meu lado. E fiquei bastante tempo filmando o Jeannie, a Sophie, aquele do Jeannie, né? A Shannon, a esposa do Jeannie, mas... Não estava com nenhum item aí para ser autografado, mas muita gente foi beneficiada aí. O Tommy Taylor, ele faz uma atividade que ele faz alguns solos de algumas músicas do Kiss. E aí a plateia e o pessoal que é escolhido para ficar no palco também tem que adivinhar qual é a música que ele está fazendo naquele solo. E o Eric Singer, ele é jurado de um concurso de bandas covers do Kiss. E aí ele faz essa interação também com a galera ali do cruzeiro. A gente tem também o Perguntas e Respostas com a banda inteira. E também com o Doc McGee, que é empresário da banda aí já há vários anos, né? Além dessas atividades com a banda aí que são para todos os participantes do cruzeiro, tem aquelas atividades que são pagas à parte, que é a Masterclass com o Jeannie Simmons, onde ele faz aí uma aula de como compor uma música. E aí isso aí é pago à parte também. Os meetings onde ele vende o baixo, dá o autógrafo, tira foto, isso é pago à parte. E também com o Paul Stanley, o Paul Stanley também faz um meeting onde ele vende as guitarras personalizadas dele. E aí ele tira foto também, dá o autógrafo, isso tudo é pago à parte. Lembrando também que lá no cruzeiro, cara, a proximidade que você tem tanto com o Kiss quanto com as outras bandas é muito grande, cara. As outras bandas, inclusive, elas chegam a interagir com a gente, eles assistem o show lá da plateia. Várias oportunidades eu tive lá o contato com os caras do Steel Panther, autografaram um monte de coisa para mim, tiraram várias fotos, o pessoal do Dead Days também. Acabei esquecendo de mencionar o Dead Days, o Dead Days participou também, que é a banda do John Corab e do Marco Mendoza. E os caras super amáveis também, eu tive contato com eles várias vezes aí, tirei várias fotos aí com o John Corab. Bom, então existe essa interação aí com a galera da banda, você passa esses dias, são cinco dias que você passa no navio, no sexto dia a gente volta para o porto de Miami, o navio ele chega bem cedinho, e aí você tem um horário lá determinado para você poder proceder o seu desembarque. O que é que eu fiz para não ficar no aeroporto desde o horário da manhã? Assim que a gente desembarcou, eu reservei um hotel também em Miami, deixei minhas coisas lá, a gente deu um rolé pela cidade, voltamos para o hotel, porque como o voo é só meia-noite, a gente pôde dar um rolé, voltamos para o hotel, ficamos descansando para sair, para voltar para o Brasil, esse voo aí de meia-noite. Então galera, se você tem interesse em participar do Kiss Cruise, basicamente é isso aí, se você tiver alguma dúvida, coloca aí no seu comentário, vou tentar responder para você, beleza? Bom galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo, um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho